Quando eu recebi o convite, não pensei duas vezes em passar um projeto que me agradou, um projeto de ambição em relação à competição que vamos ter agora no início do ano. E eu vim com esse objetivo, com todo o grupo, com todos juntos em busca do objetivo, que é colocar o Taubaté na Série 1 do Paulista. Então, acho que estou aqui para somar, para ajudar no que for preciso, ajudar o Taubaté a conseguir os objetivos. Eu sou jogador de velocidade, jogador de força, que não desisto de momento nenhum, de bola nenhuma. Sou aquele jogador que joga tanto pelo lado, também por dentro. Então, acho que o torcedor do Taubaté pode esperar um jogador que vai sempre estar guerreando para buscar os objetivos. Então, vim aqui com esse intuito, espero estar correspondendo à altura. E eu creio que o grupo está todo motivado para a gente iniciar esse campeonato. Eu creio que o Taubaté está entrando com grande força pelos jogadores que foram contratados, pelos jogadores que aqui estão. Espero que a gente possa se encaixar o mais rápido possível, se entrosar. Acho que esses dias que vamos ter até o início da competição vai ser importante para a gente se entrosar ao máximo e até comprar a ideia do professor Ivan. Então, acho que todos, creio que todos vão procurar dar o seu melhor para estar à disposição, para estar honrando essa camisa e comigo não vai ser diferente. Espero estar apto a poder ajudar o Taubaté. Tchau, tchau.